Oi! Que isso? Vamos começar logo o vídeo, por favor! Leon! É de novo! Leon! Não, não! De novo não! De novo não! Eu não quero aceitar tu! Eu quero aceitar os inscritos! Você quer aceitar os inscritos? Não! Eu quero defender! Vai! É futebol com as mãos, tá? Eu posso aceitar vocês a qualquer momento! Três! Só que dessa vez é de outro ângulo! Porque o primeiro vídeo o Leon ficava na frente da tela o tempo inteiro! É! Cássio! Ele morreu! Gol! Foi colar! Droga! Gol! Não cantei nada! Velocidade máxima! Tentei! 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 Mas não consegui! Tu jogou em mim de costas! Oh não! Trollou! Trollou! Trollou trollado! Quase! foi a pesca! Pikk! Que ch görünce! Cadei! Duplí! Duplí! Ver gol! Usam! Taca! Uuli! Caramba! Que acentei! Perfeira de cl mãos com ninguém. Que comenti a qualquer infância! Não posso saber mais compreender! Vamos lá! Vai! O que que eu fiz? Não! Droga! Sou o meu de novo. Defende! Catei! Na verdade eu não catei, eu só defendi mesmo. Mega! Goraço! Tá caindo da cama de novo. Gente, espera um pouquinho. Não se inscreve. Caramba, meu! Léo, não precisava. Não, essa almofada não. Tá bom. Uma mais molinha. A Foquinha? É, talvez. A Foca! Adeus! Foquinha! Nossa, eu tava fazendo a câmera. Nem foi ponto! Vai, joga! Golaço! 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 Ainda tem três almofadinhas. Aquela, aquela e aquela. Vou arrumar as três aqui. Essa é essa. E essa. Você começa atacando. Sério? Sim. Certeza? Sim. Gol! Não, uma de cada vez, Léo. Então. Caramba! Caramba! Ó a câmera! Tá bem. Tá tudo bem. Vem! Tá bem aí, tu morreu. Tá bem. Isso. Vem aí! Não foi! Não foi! Não foi! Vem aqui! Vem aqui, vê! Eu despedi. Valente, ok. É verdade. Eu quero me tacar na cabeça. A sorte que isso é segurado. Voltamos. Voltou. Voltamos. Fazer uma uma defesa incrível. Sim, manda a cabeça. Sim, manda a cabeça. Quer tomar? Caramba! Tudo bem? Tudo bem? O câmera médio tá vivo? O câmera médio tá vivo. Caramba, saiu o gordinho. Ele é o câmera homem. Ele é o... Homem câmera. De novo! O câmera médio! Eu tentei... Eu pulei depois pra catar. Ó, de coça. Foi gol. Foi gol. A gente tá brincando. Vai apanhar tudo do chão, né? Vocês vão apanhar tudo do chão, né? Ah, pelo amor de Deus, pai! Caramba, eu pulei pra trás. Eles vão apanhar tudo do chão. O que é isso? Não é rocão de chamada Aproveita a minha cara Ó, vou jogar de gancho Ô, mãe, calma, vamos falar uma coisa pra o mãe Ô, mãe, se você tá assistindo esse vídeo Mas ainda tá gravando Tá gravando? Vai Taca o travesseiro Não vale esse Ah, tá bom Taca Golaço Mano, isso aqui é muito mole Catei Não, gente, eu até recolher tudo depois Eu não ligo Golaço Bateu no sacado Catei Vou tentar fazer de cabeça Defende Vai, joga Passar tempo com as caras no kit Melhor da... Não foi gol, tá, Léo? Não foi gol, tá, Léo? Empurra Caramba Caramba, aquela caiu Caramba Mano Nós esquecemos disso Pronto, Jansson renasce Mas é outro Pokémon Você tá dançando na câmera Eu sei, eu ligo Eu sei, eu ligo Eu sei, eu ligo Golaço Golaço Eu que eu tenho que pôs Golaço Golaço Foi gol Foi gol Pela área de trás, hein? Golaço A gente já tem que... A gente já tem que matar Golaço Cadê? Golaço Deu Deu Léo Cadê você? Léo Léo O Léo morreu, gente Voltamos Quando ele estiver melhor Não Não vale essa mufada Vai Bata a foca que vale Vai, taca Foquinha Foquinha Salve A vida do Arthur O que é isso? O que é isso? Defendiu as duas Vai, joga Caramba, né? Vai Golaço Golaço Bateu ela na cara Cadê? Golaço Você é louco? Caiu a câmera, gente Já são dez minutos de vídeo Então a gente vai finalizar por aqui Tchau Não Léo Léo Tá de ponta cabeça A câmera Deixa assim Deixa Léo 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 Calma Virar de jeito A ver A ver A ver